O Movimento Internacional da Cruz Vermelha do Crescente Vermelho é o vencedor do Prémio Príncipe das Astúrias para a Cooperação Internacional 2012. Com sede em Genebra, na Suíça, a organização tem o mandato da comunidade internacional para servir de guardião do direito internacional humanitário. O anúncio do prémio foi feito esta quarta-feira em Oviedo, em Espanha. O presidente do júri explicou que a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho e os voluntários da organização salvam vidas, protegem os meios de sustento, apoiam a recuperação depois da catástrofe e das crises, possibilitam uma vida sã e segura, promovem a inclusão social e uma cultura de não-violência e de paz. Fundado em 1863, o movimento tem tido um papel importante em vários conflitos mundiais. Destaque agora para o trabalho feito na Síria e Afeganistão, no Congo ou em Lorca, em Espanha, depois do terramoto que atingiu a região no ano passado. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha do Crescente Vermelho é a maior rede humanitária do mundo e marca a presença em quase todos os países. O organismo incorpora o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha do Crescente Vermelho, bem como as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha do Crescente Vermelho.